Pelle terá candidatura própria para a presidência do Senado. Vamos à Brasília. Bruno Pinheiro, o partido já tem o nome? Já tem sim, viu? Conversava agora com interlocutores do governo, inclusive. Você é um ótimo dia, quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. E essa reunião vai acontecer na segunda-feira, na terça-feira. Valdemar da Costa Neto vai conceder uma entrevista coletiva e a expectativa de que haja um nome. E quais são os nomes? Melhor dizendo, Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso Nacional, o atual senador, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e a ex-ministra da Agricultura e eleita senadora da República, Ministra Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul. Esses nomes estão ali numa articulação. E uma escolha será, então, de Valdemar da Costa Neto, achando qual é o nome que é mais viável em toda essa discussão. Então, essa importante eleição no Senado, que é chamado de eleição na Casa Alta, uma das mais importantes, é uma discussão muito ampla, na verdade, sobre articulação e se colocando também uma oposição ao atual governo, que estará no ano que vem, né? Na verdade, o governo de Lula. E aí, do outro lado, o nome de Rodrigo Pacheco, atual presidente, já começa também a articulação, né? Para ser uma oposição aos nomes que serão indicados aí através de Valdemar da Costa Neto. Conversava com interlocutores, me disseram que ainda é muito cedo, diante de todo esse questionamento sobre as urnas, o que aconteceu, se é real, se vai ficar com essa configuração, se Lula vai assumir ou não vai. E, diante disso, eles não vão querer conversar muito sobre isso e vão aguardar o resultado. O nome que é indicado e tem uma força muito grande no Congresso entre os aliados é realmente o do atual líder do governo, o senador Eduardo Gomes. A gente continua acompanhando essa reunião, então, na segunda-feira. E na semana que vem, Valdemar da Costa Neto vai conceder uma entrevista à expectativa que já haja uma decisão, viu? Volto com você. Tá certo, Bruno Pinheiro, obrigada pelas informações.